Fala pessoal, então eu sou o Jace, estou aqui para mais uma aulinha nossa, certo do que eu sem ideia Na aula de hoje a gente vai ver o conteúdo de cinemática, então adiantando para vocês Esse conteúdo de cinemática ele é extremamente importante, é um conteúdo que cai muito no vestibular E é um conteúdo extremamente fácil, então realmente aí, então vão aqui, eu espero que vocês gostem muito da aulinha Que vocês estudem bastante o assunto, que realmente é bem importante Então começando aqui no assunto de cinemática, eu vou primeiro definir para vocês o que é cinemática Então a cinemática, ela estuda o movimento das partículas sem se preocupar com a causa, certo? Então a cinemática, ela vai se preocupar meramente em observar os fatos do movimento Então ela vai observar a velocidade, vai observar a aceleração Em nenhum momento a cinemática vai se preocupar com o que é que causa esse movimento Então essa é a ideia da cinemática Para a gente entender, para a gente poder trabalhar, fazer os causos da cinemática Primeiramente a gente vai ter que fazer algumas definições A primeira definição que a gente vai ter que fazer é a definição de ponto material O ponto material está definido como um corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação ao referencial Ou seja, imagina aí que você está trabalhando com o movimento de um carro Que ele saiu daqui até São Paulo, por exemplo O deslocamento desse carro é muito grande Imagina que daqui para São Paulo deve ser em torno de mais de dois mil quilômetros de distância Mas imagina aí que agora você pega o tamanho de um carro Um carro deve ter no máximo três metros de comprimento Vamos colocar aí uns três metros, três, quatro metros de comprimento dependendo do carro Então quando você compara esses três, quatro metros com dois mil quilômetros Essa dimensão do carro é muito pequena em comparação com todo o deslocamento que o carro fez Então quando a gente for trabalhar com esse carro Quando a gente for trabalhar com o deslocamento desse carro Em vez de a gente trabalhar com um carro que tem uma dimensão de quatro metros e tudo mais Que tem realmente uma largura, um comprimento e uma altura A gente trabalha com esse carro como se ele fosse um pontinho Um pontinho sem dimensões Que é o que normalmente a gente faz Por que a gente faz isso? A gente faz isso como eu já falei para vocês Porque quando você compara o tamanho do carro com o deslocamento dele Você realmente consegue observar que a diferença é muito grande Lembrando, quando tiver situação a gente considera como ponto material Mas tem algumas situações da cinemática que a gente não consegue trabalhar o objeto como ponto material Um exemplo clássico Imagina um trem atravessando uma ponte Quando você pega o tamanho da ponte e compara o tamanho do trem O tamanho do trem é muito maior do que a ponte Na maioria dos casos O tamanho do trem realmente vai ser bem maior do que a ponte Aí sim, nessa situação O comprimento, as dimensões do trem Sim vão contar para o deslocamento Então a gente vai trabalhar o trem como sendo um corpo extenso Certo? Então lembrar que é sempre essas duas situações A segunda definição que a gente vai ter que fazer vai ser a definição de referencial O referencial é um ponto adotado para ajudar o fenômeno Certo? Então imagina um referencial Quando a gente for trabalhar a cinemática a gente vai ter o objeto de estudo Mas para a gente estudar o movimento desse objeto A gente vai ter que adotar um referencial Porque dependendo do referencial O movimento desse corpo vai ser diferente Então um exemplo clássico de referencial Imagina que tem uma pessoa dentro de um ônibus Então essa pessoa está lá dentro de um ônibus E o ônibus está se movimentando E o ônibus está lá Se locomovendo e tal Aí uma pessoa pergunta para você Essa pessoa está se locomovendo ou ela está parada? Aí você tem que perguntar Depende do referencial Porque dependendo do referencial Essa pessoa pode estar se locomovendo Ela pode estar parada Ela pode estar se locomovendo Inclusive com velocidade diferente Tudo isso depende do referencial Como assim, Jás? Imagina que o seu referencial é um ônibus Se a pessoa está paradinha lá dentro do ônibus Imagina que ela está parada dentro do ônibus Então a pessoa em relação ao ônibus Ela está parada O referencial da pessoa sendo ônibus Ela vai estar parada Ela vai estar em repouso, certo? Agora imagina Se o seu referencial for um poste que está na rua Como o ônibus vai estar lá A pessoa vai estar em movimento em relação ao poste Porque a distância dela vai estar variando, certo? Então imagina isso O desocramento O movimento realmente contém uma variação de espaço Entre o objeto e o referencial Então como a pessoa quando ela está dentro do ônibus Não tem variação de espaço Imagina que ela não está andando dentro do ônibus Então realmente ela vai estar em repouso Agora quando você compara a pessoa com o poste A variação de espaço vai estar aumentando Aí no caso já vai ter movimento Então por isso que o referencial é bem importante O referencial também vai servir para vocês adotarem Qual o eixo que é o movimento positivo Eu acho que o movimento é negativo Então vocês podem adotar que por exemplo Da esquerda para a direita Se um objeto se locomove da esquerda para a direita Esse deslocamento ele é positivo Ou seja, se o corpo estiver indo da direita para a esquerda Então ele vai estar com deslocamento negativo Então tudo isso depende do referencial Que é você que adota, certo? E a última definição é a definição de trajetória A definição de trajetória é a mais simples e a mais fácil de entender A trajetória nada mais é do que o caminho percorrido pelo corpo Então imagina que o corpo ele sai de um ponto A para um ponto B Certo? Como está representado aí no nosso exercício Na nossa apresentação ele sai de um ponto A para um ponto B E a trajetória ele pode ir em linha reta Ou ele pode fazer um caminho maior Ou pode fazer outro caminho, certo? Mas se lembrar isso, a trajetória nada mais é do que esse caminho Que esse corpo vai fazer Vai ser do corpo até o ponto de destino dele Então isso que é a trajetória Então basicamente da cinemática As definições que a gente precisa entender da cinemática são essas Feitas as definições da cinemática A gente vai começar o assunto realmente da nossa aula de hoje Que é o conteúdo de cinemática escalar Lembrando, na cinemática A cinemática a gente vai ter algumas outras cinemáticas Tem a cinemática escalar Tem a cinemática circular Tem a cinemática vetorial, certo? Então a gente hoje vai trabalhar com a cinemática escalar Trocando assim por miúdos Para dizer o que é a cinemática escalar A cinemática escalar Nada mais é do que você estudar o movimento de corpos Que fazem uma trajetória de forma Quase que retilínea, certo? É mais ou menos isso É uma trajetória de certa forma retilínea Então isso é que é a cinemática escalar Então a cinemática escalar Ela vai se preocupar em calcular quatro coisinhas A primeira coisinha que a gente vai se preocupar em calcular a cinemática É o espaço O espaço ou a variação de espaço Como está esse delta S Esse delta S Sempre que você vê delta alguma coisa A gente está trabalhando com variação Então o delta S é variação de espaço Então é saber quanto que esse corpo se locomoveu Qual foi a variação de espaço dele Então a variação de espaço é dada como espaço final Menos espaço inicial Então por exemplo Imagina que um carro Ele está no quilômetro 3 de uma rodovia Aí depois em determinado momento Ele está no quilômetro 5 Ele saiu do quilômetro 3 Esse era o espaço inicial dele E depois ele estava no quilômetro 5 Esse era o espaço final Então eu pergunto qual a variação de espaço A variação de espaço vai ser o final menos o inicial Então vai ser 5 menos 3 Então a variação de espaço dele Vão ser 2 quilômetros Para o tempo A situação é análoga Então o tempo vai ser realmente o tempo Que esse objeto vai levar Para sair de um ponto A até um ponto B Então essa é a definição de tempo Da variação de tempo Então para você calcular o delta T A variação de tempo Você vai novamente pregar o tempo final Menos o tempo inicial Mesmo a situação anterior Então o corpo saiu do quilômetro 3 E foi até o quilômetro 5 Então imagina que no quilômetro 3 O tempo era 0 Então a gente normalmente adota o tempo inicial 0 Então o tempo inicial era 0 E depois o tempo final dele Quando ele chegou no quilômetro 5 Vamos supor um minuto depois Um minuto depois ele chegou no quilômetro 5 Certo? Então a variação de tempo dele Vai ser o tempo final menos o tempo inicial Ou seja, quanto tempo ele demorou Para sair do quilômetro 3 para o quilômetro 5 Então foi um minuto Então essa é a variação de tempo A outra definição que a gente vai ter que fazer É a definição de velocidade A velocidade nada mais é do que Taxa de variação de espaço por tempo Então isso é que é a velocidade Então a velocidade vai dizer para a gente Quanto que esse carro se locomove Quanto que vai ser a variação de tempo desse objeto Por um intervalo de tempo Isso que é a velocidade A velocidade nada mais é do que isso A velocidade pelo SI Lembra disso, guardem isso Agora na cinemática normalmente a gente usa outras Unidades de medida Por isso que eu nem coloquei nada Mas em algumas situações a gente vai ter que usar a unidade do SI Velocidade no SI é em metros por segundo Eu lembro disso, metros por segundo Na verdade eu vou falar sempre para vocês Mas vocês vão lembrar que a gente normalmente vai trabalhar no sistema KMS KMS, quilogramas, metros e segundos Então a gente normalmente trabalha com esse sistema de unidade Então essa é a definição de velocidade E a outra definição que a gente vai ter é a definição de aceleração A aceleração nada mais é do que uma taxa de velocidade pelo tempo Então como vocês podem ver, a aceleração vai influenciar diretamente nessa velocidade Ou seja, se essa taxa de aceleração for positiva E a velocidade for positiva também Significa que essa velocidade vai aumentar com o tempo Já se a velocidade for positiva e a aceleração for negativa Significa que essa aceleração vai fazer com que a velocidade diminua Certo? Então essa é a definição Então lembrar, a aceleração influencia diretamente na velocidade Certo? Então isso é uma coisa importante Muito importante, muito importante mesmo Então já pensando, pegando nessa ideia da aceleração A cinemática escala pode ser dividida em dois universos Dois universos bem grandes e bem extensos O primeiro universo é onde a aceleração é diferente de zero Certo? E um dos universos é esse E o outro universo é onde a aceleração é igual a zero Quando a aceleração é igual a zero Como eu falei para vocês A aceleração influencia diretamente na velocidade Na variação da velocidade Então se a aceleração é igual a zero A variação dessa velocidade Não vai haver variação de velocidade Então a velocidade vai se manter constante Certo? Então na primeira situação Quando a velocidade é zero A gente diz que o corpo está em um movimento uniforme Na segunda situação Quando a velocidade é diferente de zero Mas ela é constante Certo? A gente vai estudar só a velocidade constante E diferente de zero Então a gente diz que o corpo está em um movimento uniformemente variado Ele é uniformemente variado Porque a aceleração é constante Então a variação A velocidade vai variar Mas ela vai variar de uma forma uniforme Então lembrar disso também Então basicamente na cinemática escalar A gente vai trabalhar com isso E lembrar Como a aceleração é igual a zero A velocidade média A gente pode calcular simplesmente por essa formulazinha Bem simples, bem simples mesmo É calcular Então agora a gente vai ver A primeira situação que a gente vai ver É a situação onde o movimento é uniforme Ou seja, a aceleração é igual a zero Uma das coisas legais da cinemática A cinemática Como ela está preocupada em entender o movimento dos corpos Então para entender esse movimento Para tentar explicar esse movimento da melhor forma Ela tenta realmente pegar esse deslocamento do corpo E transformar em uma função Porque quando você transforma em uma função Você consegue fazer o gráfico dessa função Quando você faz o gráfico dessa função Você consegue estudar melhor o movimento O deslocamento, o deslocamento Tudo isso do corpo Então é mais fácil você observar esses pontos Você constatar esses fatos Então a primeira função que a gente vai ver Vai ser a função do horário dos espaços Lembrando que essa função do horário dos espaços É quando a aceleração é igual a zero Então como a aceleração é igual a zero Como vocês podem ver na equação Na equação não tem aceleração Porque a aceleração é zero Ou seja, ele está em um movimento uniforme E se vocês olharem para essa equação Apesar de estar com letras diferentes Isso aqui nada mais é do que uma função x e y Então imagine que esse s aqui é um y Certo? Esse aqui vai ser o b Então lembrando que isso aqui vai ser uma função linear Então esse aqui vai ser o nosso b Certo? Aqui vai ser o nosso alfa Ou seja, vai ser o nosso coeficiente angular E o t seria o equivalente ao nosso x Então isso nada mais é do que uma função Uma função afim Só que ela está em uma forma mais física Com a aceleração física Então a regrinha para vocês lembrarem A regrinha de ouro para lembrar A primeira função nossa É aquela regrinha que todo mundo conhece Que é o sorvete Certo? Então a primeira Quando a velocidade aqui é constante Então a gente lembra da regrinha que é o sorvete Então como eu já falei para vocês Esse gráfico aqui vai ser de uma função afim Ou seja, o gráfico vai ser uma reta Então o gráfico dessa função vai ser uma reta E vamos ver o que cada um influencia O SO Ou seja, o espaço inicial Ele vai ser exatamente esse ponto aqui Que encosta na reta Certo? Ou seja, nessa reta aqui Como vocês já podem ver Como não tem valores no gráfico Mas nessa reta verde Se vocês observarem na reta verde O SO aqui é zero Porque o espaço inicial Ele começa aqui em zero Está vendo o gráfico de espaço Pelo tempo Então ele começou em zero Então nesse gráfico verde Nosso SO é zero A velocidade inicial Como eu falei para vocês Vai ser nosso coeficiente angular Ou seja, ele vai definir a inclinação Do nosso gráfico Então como vocês podem observar Tipo, aqui Essa inclinação aqui Esse ângulo Vai ser definido pelo VO Certo? E aqui a gente tem o nosso gráfico E o VO também Ele vai definir se o gráfico Ele vai ser para baixo Ou se vai ser para cima Se a velocidade for positiva Se a velocidade for positiva Essa vai ser a cara do nosso gráfico Se a velocidade for negativa O nosso gráfico Ele seria assim Então basicamente Das funções horárias do espaço Para movimento uniforme É só essa equação Realmente só tem essa equação Bem simples Bem simples mesmo de calcular E a gente também pode fazer Algumas definições Com relação ao movimento Do objeto Então o movimento do objeto Ele pode ser Quando a gente estiver trabalhando Com variação de espaço Quando a gente estiver avaliando A velocidade desse objeto Então quando a gente estiver Estudando a velocidade desse objeto A gente pode definir o movimento Desse objeto como progressivo Retrógrado Galera, bem simples Bem simples mesmo Definir o movimento Então quando que o movimento Vai ser progressivo? Quando a velocidade for maior que zero Tipo, não tem o que questionar Se a velocidade Ela é maior que zero Se a velocidade Ela é positiva Então o movimento Vai ser progressivo Então Por exclusão Se a velocidade For menor que zero Então o movimento Vai ser retrógrado Então como vocês podem ver aqui Eu coloquei representado Então imagina que o corpo Ele sai aqui Olha a variação de espaço O gráfico aqui Está sempre em relação ao espaço Certo? Então ele está começando Um espaço negativo Ele está começando Um espaço negativo E ele vai Como vocês podem ver A velocidade dele aqui Está positiva Porque ele está indo Em direção Certo? Ele está indo em direção Ao eixo positivo Então essa velocidade dele aqui Está maior que zero Nessa segunda situação Aqui Como vocês podem ver O corpo está No espaço positivo Só que agora Ele está indo em direção Ao meu referencial negativo Lembrando Nesse referencial Fui eu que adotei Se vocês quisessem Vocês poderiam ter adotado Um lado referencial diferente Só que vocês têm que Especificar qual é o referencial De vocês Então eu adotei Um referencial Como esse lado Sendo positivo E esse lado Sendo negativo Então como vocês podem ver Esse objeto está saindo Do lado positivo E indo para o lado negativo Então como isso está acontecendo Ele está com velocidade negativa Então o movimento dele Está retrógrado Então basicamente A definiçãozinha Que a gente tem É essa E agora a gente também Pode plotar Um gráfico de velocidade Pelo tempo Só que imagina só O espaço pelo tempo A gente já sabe Então se o objeto Tem velocidade O espaço vai variando Em relação ao tempo Mas a velocidade Em relação ao tempo A velocidade Como eu já falei para vocês É que é um movimento uniforme A velocidade Ela é constante Porque não tem aceleração Para mudar essa velocidade O que muda a velocidade É a aceleração Então como a aceleração Ela é igual a zero Essa velocidade Vai ser constante Está vendo aqui O gráfico da velocidade Então se esse gráfico É só isso Por que eu vou usar esse gráfico Porque esse gráfico Ele dá informação importante Para a gente O gráfico é de velocidade Por tempo Então a gente viu aqui A gente viu que velocidade média É delta S sobre delta T Então imagina que eu pego agora E vou passar esse delta T Para o outro lado Ele vai passar multiplicando Então se eu pegar A velocidade média E multiplicar pelo delta T Eu vou encontrar A variação de espaço Por isso que é importante Para mim Então nessa situação aqui É quando eu tiver um gráfico De velocidade por tempo Então imagina o seguinte Imagina a velocidade pelo tempo Na variação de tempo Foi de T1 até T2 Vocês podem ver Que forma aqui um retângulo Então imagina que você Vai calcular essa área Se você vai calcular essa área Você está pegando velocidade E está multiplicando pelo tempo Então quando você calcula essa área A área que vai estar abaixo Do gráfico aqui Ela é numericamente O valor que vai dar Dessa área É numericamente igual A variação de espaço Porque você está multiplicando Velocidade pelo tempo E velocidade pelo tempo A gente já viu É variação de espaço Então é por isso Que esse gráfico de velocidade É importante para a gente Porque ele vai dar Essa variação de espaço Então isso é uma coisa Bem legal para a gente É uma coisa bem interessante Para a gente tirar desse gráfico E é muito importante Na cinemática Vai ser muito importante A gente aprender A tirar essas informações Do gráfico É sempre muito importante Mesmo a gente tentar Fazer isso Porque é isso que vai Cair no vestibular E a última situação É um gráfico de aceleração Pelo tempo Então como é que é A aceleração no movimento Uniforme pelo tempo O que eu já falei para vocês A aceleração Ela é igual a zero Então não importa Em qual tempo No tempo zero No tempo mil segundos Se ele está em um movimento Uniforme A aceleração dele É igual a zero Então a aceleração dele Sempre vai ser igual a zero Então basicamente O movimento uniforme É isso Galera Então no conteúdo Na aula de hoje A gente vai ver Só até essa parte O movimento uniforme Certo O movimento Que também no livro Pode vir com o movimento Retilíneo e uniforme Então a gente viu Essa partezinha aqui Então na nossa próxima aula A gente vai ver Todo o outro universo Que é o movimento O universo do movimento Retilíneo e uniformemente variado Que é quando a aceleração É diferente de zero Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa aulinha Tá certo Se dediquem bastante Estudem muito Aqui tem o meu Instagram Nesse Instagram aqui Eu estou postando Todos esses mapas mentais Para ajudar vocês A estudarem os conteúdos De física Então se vocês tiverem Alguma dúvida Também vocês podem Mandar mensagem para mim Lá no Instagram Que eu respondo vocês Então muito obrigado Pela atenção de vocês E bons estudos pessoal E bons estudos pessoal